Isso mesmo, lontras! Hoje eu vou fingir ser um noob aqui no Build About pra ver se os players vão me tratar bem. Ou se vão ser tóxicos e me humilharem, velho. Na real, eu espero encontrar alguém tóxico pra dar um exposed nele. É porque, gente, eu já vi muito cara me tratando bem só porque eu mostrei uma build legal, velho. Uma build muito bonita. Se eu fosse um cara que não tivesse nada, o cara nem ia falar comigo, nem ia me dar um oi. Mas bora lá, se você quiser uma camisa como essa aqui, o link do grupo do Roblox tá aqui na descrição, beleza? Vai lá comprar. Mas é claro que eu não vou tá vindo com essa skin aqui, né? É porque eu já sou um pouquinho conhecido. Vai que alguém me reconhece, velho. Então eu vou tá vindo aqui com uma skin aleatória, uma skin bem noob mesmo. Bora lá colocar. Eu fiz essa coisa maravilhosa aqui, representando todos os calvos. Olha só que careca linda, olha só. Dá pra apoiar qualquer coisa aqui que não cai, ó. De tão reta que é a careca dele. Duvida algum careca ser assim, ó. Escreve aqui nos comentários qual vai ser o nome dele, porque eu ainda não coloquei. Que isso? Olha o que o cara mandou no chat do nada. Eu vou mandar aqui, ó. Eu acho que é um server BR, velho. Será que tem BR aqui? Oi, preciso de ajuda. Alguém me ajuda, alguém me ajuda. Que isso? O cara tem um... Tem uma roda gigante ali, ó. Ó, é pró. Será que ele me aceita? Eu não preciso tá mudando o nome, porque, tipo assim... Eu não sou tão reconhecido assim, né, velho? É só o nome de um personagem. Caramba, mano, eu achei interessante. O cara realmente tá fazendo uma roda gigante pra poder ir até o final. É muito melhor do que fazer aquela cruz, né? Que a gente sempre faz pra tá farmando. Legal, mas o cara não me aceitou. Tristeza. Tá, pelo visto aquele servidor não era BR, mas esse daqui eu tenho certeza que é BR, ó. Tem gente aqui falando. Eu vou colocar aqui, ó. Oi, gente, oi, gente. O povo me ignorando, olha só. Alguém pode me ajudar? Ninguém ajuda ninguém nessa vida. A vida é uma tristeza. O filho da mãe, para de me ignorar, velho. Eu vou até lá. Vontade de jogar uma nuke, velho. Não, é capaz dos caras ativarem a isolation pra eu morrer, velho. Deixa eu falar com ele. Os caras tá fazendo golfe, velho. Caraca, olha isso. Como joga esse jogo? E eu com efeito de bala, né? Espero que não percebam. Meu boneco fica pulando. O cara realmente tá me ignorando, olha isso. Eu não existo pra vocês? Eu não existo? Eu sou invisível pra vocês? Vagabundo. O cara me xingando, velho. O que que é isso? O que que é isso? O que que é isso? Vai me humilhar agora. Vai me humilhar agora. Olha isso. Dando tags. Isso daí é xingamento. Certeza. Vagabundo. Olha isso. Sai daqui. Olha isso. Por que... Que que é isso? Que tive sua humildade, velho. Deram isolation em mim. Caramba, velho. Que sacanagem. Olha esse cara. Atrapalhou o jogo. Atrapalhei onde? Eu tava parado falando com o cara. Eu nem mexi na bola que ele tava batendo, velho. Nossa, nossa, nossa. Pera aí, pera aí que eu tive uma ideia, velho. Não, não. Eu encontrei gente desumilde em pouco tempo. Pera aí, pera aí. Leon, para. Para por quê? O que que eu tô fazendo? O que que eu tô fazendo? O que eu tô fazendo? O que que eu fiz, velho? O que que é isso? Eu não queria ter feito isso mais cedo, mas o imperador chegou. Bora colocar algumas builds grandes aqui, para ver se chama a atenção deles. Hum, hum. Que build eu coloco? Que build eu coloco? Tem essa daqui, ó. Que tem uma placa, né? Gigante. Do Império Lontra. Eu acho que eu vou colocar... Eu vou colocar esse daqui. Que é o mapa do Império Lontra. Que caso você não viu, eu vou tá deixando no card aqui em cima, tá? Olha lá, hein. Tem que ver a história do Império Lontra, porque é muito boa. Nossa, velho. Pena que aqui não é VIP, mano. Vai demorar um ano para isso carregar. Meu Deus do céu. Enquanto carrega aqui, deixa o like. Porque, senão, a Lontra Sombria vai vir atrás de você. Então, deixa o like para a Lontra Sombria não te pegar, cara. Ah, tá quase carregando aqui, mas... Olha. Os caras não vão ver nada demais aqui, né? Então, eu acho que eu vou carregar o que tem a minha placa, velho. É, isso com certeza vai... Vai chamar a atenção. Eu só não queria... É... Esfregar na cara, né? Isso aqui é muito feio, mas... Mas é a melhor... Uma das melhores construções aqui. Que tem slot, tem um monte de coisa. Então, é um dos melhores saves que tem. Ó, o cara carregou o dele. Ele também, ó. Estação de segre... Pera, quê? Estação de secredo. Pera, pera. Eu fiquei analfabeto lendo isso daqui. Pera aí. Estação de secrego. Eu espero que isso tenha sido, tipo... Uma piada. Eu espero que não tenha sido escrito sério. Porque, meu Deus. Olha lá, o amigo do cara saiu. Ah, e eles saíram também. Tá, então eu não pude esfregar na cara. Vamos encontrar outra pessoa. Esses caras quitou. Eu tava tentando encontrar outra pessoa. Olha o que o cara... Mandou no chat. Foi comprar, comi, quem leu, senta a minha... E apoia o meu... Não! O que que é isso? Não! Não, não, não. Pera aí, pera aí, pera aí. É o YouTube. YouTube! Calma aí, velho. Os caras tão mandando merda no chat. Olha isso. YouTube, eu não tenho nada a ver com isso, velho. Eu não tenho nada a ver. Vamos ver se essa gente é humilde, né? Pelo que parece, eles são bem esquisitos. Oi, alguém pode me ajudar? Nossa, simplesmente ninguém... Pera, que? O cara aceitou, velho. Olha. Deu um ato de humildade por ter me aceitado. Tem vezes que as pessoas não aceitam randolas, né? Como dizem. Vai botando os blocos e cria um barco. Beleza, vamos lá. Os que eu menos pensei que iam me ajudar, tão me ajudando. O cara já mandou umas piadas meio esquisitas, mas tá me ajudando. Vou fingir que eu sou um noob. Pera aí, eu vou colocar... Eu vou colocar... O motor... Eu vou colocar o motor aqui assim, ó. Pronto, coloquei... Coloquei o motor desse jeito. Eu sou iniciante, gente. Eu não sei o que é um motor de um barco. Botei. Olha que fofinho. Que fofinho. Olha aqui, olha aqui. Eles chegaram. Chegaram. Ué, são garotas. Pera aí, isso daqui não é garota, não. Eu sei o que é isso, hein. Eu sei o que é isso. Por que complica? Por que? O que eu fiz de errado? Por que? Ué, moça. Não é assim que se coloca? Atrás, né? Tá bom. Vou colocar errado, tipo. Pronto, pronto. Coloquei atrás. Ai, caraca. Posso ir com vocês? Eu posso? Olha, tem um outro cara aqui. Tem um Zenitsu. É, o que ela falou? Sim. Olha que humildade. Garotas, garotas. Vocês são humildes. Todas as mulheres. Bem humildes. Esse cara é meio safado, né? Ô, safadinho. Sai daí, safadinho. Mim. Sai do banco. Por que eu tenho que sair do banco? Não saiu não, cara. Oxi. Qual é? Qual é? Qual foi? Sai não. Tá bom. É meu. Tá de boa. A menina tá me protegendo e o cara tá... Olha isso, véi. Vou mandar um... Vocês são legais. Vocês são legais. Eu acho que se eu escrever muito certo, vai parecer que eu sou uma pessoa inteligente. Thanks. E eu não quero parecer uma pessoa inteligente. Eu quero ser tipo um Patrick burro, sabe? Leon, vem. Peraí. Vamos ver. Ela vai usar o bug. Ela vai tentar me ajudar. Não acredito, véi. Não sei. Vou dar play. E eu acho que não vai dar muito certo isso aí não, véi. Que boba. Que boba. Tá grudado, boba. Era pra ter colocado em cima ou atrás. Pera. Eu não. Eu não tô controlando não, doida. Você que grudou a cola aí, ó. Boba. Mano, eu já tô com vontade de me revelar, véi. Eu lembro que uma vez eu fingi que eu era um noob, né? E aí, quando eu me revelei, o cara ficou pistola. O cara falou que eu era desumilde, que isso enganava as pessoas e que só andava com gente pró. Não sei. O cara pistolou e não gostou, véi. Mas eu acho que esses daqui não vão ligar muito não, será? Eu vou esperar ela me ajudar aqui pra eu tá falando. Vamos lá. Lá ele! Lá ele! Como assim, mano? Lá ele! Não, é que eu mandei colocar ali na cabeça. Como assim? Leon! Não! Eu só dei reset, véi. Isso é referência a Resident Evil? Eu não sei. Não entendi. Mas bora lá. Vamos dar um play aqui. E garota... Oh! Até que deu certo! Deu certo! Vamos ver se ela vai perder um pouco do tempo dela me ajudando. Aí eu falo quem realmente eu sou. Que legal! Você virou a Tinkerbell! Dá um pulinho! Não, não, não! Não! Por favor, eu tenho família! Eu não vou dar um pulinho não, véi. Eu vou cair lá embaixo. Será que eu dou? Ah! Disse família! Morri! Isso foi uma referência a Velozes e Furiosos? Você disse família? Falei pra ela... Todo mundo me mandava ir embora. Vocês foram únicos legais. Tá, ela quer que eu fique aqui, mas não vai funcionar, mano. Ela quer colocar a cola em mim pra eu tá voando junto com ela. Ah, tá, ó. Pelo menos ela sabe. Ela mandou eu colocar o bloco em mim mesmo. Calma aí. Ué, mas a asa dela tá atrapalhando. Que isso, véi? Eu nunca tentei isso, mas eu tô controlando. Meu Deus, menina, menina, menina. Menina, menina, menina. O que que você tá fazendo, velho? Controla direito isso daí. Caraca, pior que eu nunca testei em dupla esse negócio. Mas até que é legal, olha só. Meu Deus do céu! Mano, ela não sabe controlar direito. Tá muito bugado. Eu quero ir pra um lado e ela quer ir pro outro. O que que tá acontecendo aqui, velho? Haha, a gente vai morrer muito. Garota, garota, garota. Se controla, véi. Ok, ok. A gente tá em cima do tesouro. Mas nós vamos morrer, né? Porque não passamos por nenhuma fase. Clica agora. Aqui, né? Tá bom. Cliquei. Uhul! E morreu. Eu tô bem, eu tô bem. Eu consegui, eu consegui. Eba, minha primeira vez chegando no final. Eu morri, mas eu vou fingir que eu consegui pegar o ouro. Só pra ela ficar feliz. Minha primeira vez no final! Boa, boa. Pior que agora eu não sei como contar, velho. Eu não sei se eu já apareço com outra skin. Se eu carrego uma casa. Eu vou carregar minha casa. Calma aí, eu vou... Eu vou falar, você quer ver minha casa? Gente, vocês querem ver a casa que eu fiz? Sim! Ela é humilde, porque eu não tenho muito bloco. Ih, carregar o chalé. Carregar o chalé. Será que eu dou reset agora? Eu vou dar reset agora e vou aparecer com outra skin. Tchoma! Morri! Agora, agora eu vou estar parado lá. Eu vou esperar. Ai, caramba! Eu não troquei de skin, velho. Bem humilde! Eu não quero que eles me vejam ainda. Calma aí. Ai, caramba, velho. É muito legal fazer isso. É muito ilegal. Não legal enganar as pessoas, tá? Me desculpe. Não é legal enganar as pessoas. Mas é muito legal fazer esse tipo de teste. E eu acho que depois desse vídeo vai ter muita gente que vai estar fazendo, hein? Testes assim. Então eu acho melhor vocês tomarem cuidado. Olha ela vindo, olha ela vindo, olha ela vindo. Olha ela vindo. Ué, você não era noob? Oi. O que foi? O que foi, doida? Oxe, tá indo do quê? Tá... Coringou, coringou. Não acreditou. Não acreditou no que viu. Coringou. Do nada, kkk. É, do nada, né? Foi enganada, boba. Vem ver Netflix. Eita, gente. Eu... É, era pra ser só uma... Uma trollagem. Acabou virando outra coisa. É, eu vou assistir Netflix aqui com ela. Calma aí. O quê? O quê? Go, 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 go. O quê, velho? O que é isso? Ô, ô, garota. Calma aí, calma aí. Não era isso que eu tava pensando, não. Calma aí. Oxe. Que isso, velho? Vocês viram isso? Go, 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 go. Ela perguntou o que eu gosto de jogar, mas... Ô, ué, calma aí. É, inscreve-se no canal Imperiland. Será que ela viu essa placa aqui e pesquisou? Que isso? Que isso? Que isso? Ei, 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 ei. Eles já viram que eu Que eu tenho um canal Praticamente Muito legal né, muito legal né Que isso, ela vê minhas builds e fala Tem vida social mano Mas então é isso, eu espero que vocês tenham gostado Se você gostou deixa o like, se inscreve aqui no canal Pra virar uma lontra aqui do império E todos os dias sejam humildes Se puder ajudar alguém Ajude, beleza? Então é isso, falou Olha o império lontra dando lição De moral Tchau Tchau Tchau